Olá meus amigos, vamos hoje para o quarto dia do teste com a ração espirulina 40% linha black poitara vamos ver como é que os peixinhos se comportam hoje no quarto dia isso ai, devorando, realmente já se acostumaram com a ração então, comendo bem e eles vão atrás, a correnteza no aquário está forte, eu vou até diminuir com a potência do, do, da água mas estão, comendo bem vou botar mais um pouco aqui ok então, vamos ver Amém. Aceitaram bem, já estão familiarizados com a comida, já conhecem. Até agora, dando tudo certo. Fiquem atentos aí aos próximos três dias do teste, para finalizar os sete dias que foram prometidos e o meu ponto de vista. Ok? Obrigado.